E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online. Dessa vez eu tenho um convidado aqui comigo, hoje, o Sr. Gabriel Semedo. Fala, galera. Suave? Olha aí, Gabriel Semedo já crescendo os motores para o regional. Já veio aqui, né, começar de leve, começar com o Roguezinho. Vamos hoje com o deck de Guslord, meu amigo. Guslord, Alolanteus, Umbreon. Esse deck aqui lá no regional de Collinsville, que foi um dos maiores torneios que a gente teve recentemente. A gente tem que contar esse último aqui de Toronto agora, mas foi expandido, né, velho, lá. E também expandido, meio que deu um pouquinho menos aí também de gente ali. Mas eu achei que foi uma ideia bem, né, é diferente, cara. Pelo menos eu abro essa decklist aqui, eu olho e falo, cara, não é o que eu estou acostumado a jogar, né? Achei massa. Tem duas cartas aqui que eu nunca joguei na vida. Nunca joguei com essa Alolanteus, a versão de Fada, né, que é a que vai ter a barreira aí contra GX, contra Pokémon X. E tem também esse Umbreon, que ele do nada, ele pega um Eevee, vira o Umbreon de uma vez e vai bater com retaliação. 30 de dano, se alguém for nocauteado, mais 90. É um Pokémon não X, não GX, que por uma energia bate aí 130. Ainda tem aí mais os futuros aumentadores de dano aí e tudo mais. Agora pro bichinho de Fada aqui, a gente tem só a Unity Energy. Você viu mais ou menos o Eevee disso aqui funcionando? Você sabe qual que é o caminho? Qual que é a ideia? Morreu, faz Umbreon, né? É, não, eu vi o deck, né, eu tava inclusive vendo a stream desse deck do torneio e tal, era um Inenim e o cara ganhou o Inenim pro dia 2 e tal. Olha, basicamente você vai começar de Vulpix e vai batendo o dano da Ninetales ali, né, 70 a 30, vai chamando o cara pra te bater e tudo mais e o Umbreon fica ali na espreita, né? Morreu um Umbreon, vem outro Umbreon, só que o aluno da Ninetales de GX vai ter a função de pegar o Beast Ring pro Guns Lorde, porque o Guns Lorde, ele é, meu, ele tem a capacidade de virar uma partida inteira, né? Esse ataque de 100, por exemplo, com o Devoured Shield vai dar 110, 110 nocautaria, por exemplo, o Zapdos, nocautaria um Giraffe e tudo mais, e ele pegaria 3 prêmios, então assim, ele é, ele muda, né, por exemplo, o Giraffe e o Zapdos é um deck muito forte porque ele é um deck de um prêmio e que, se você, você pode fazer o que for, você vai conseguir comprar um prêmio. O Guns Lorde, ele que burla, ele burla, né, isso, de vez um prêmio, você vai pegar 3 e vai passar na conta aí de prêmio, ou um deck de spread que pega múltiplos prêmios de uma vez, mas assim, é uma outra abordagem pra você pegar um prêmio mais de, mais de um prêmio por turno, né? Nossa, é muito fera. É, então... O cara no pulo do gato, Fih, ó, ó lá, já mete ali, ó, comprou o prêmio normal e mais 2 extra do GX e assina a Filipe. Exato, então ele consegue ir bem contra esses decks de não GX, né, e o ataque de 180 dele também, com a Choice Band, é suficiente pra não cotear um Zoroark em um hit. É um ataque muito bom também. Então, o Guns Lorde, ele tem dois ataques muito bons, o problema é fazer ele, né, e é por isso que a Lorna, desculpa, a Lorna Intails tá no deck, porque agora fica viável de fazer ele, né? Antigamente não dava, você tinha que usar o primeiro ataque, aí virava um deck zoeira, né? Até que você deva ter gravado em algum momento aí, um deck de 30 energias, 50 energias e Guns Lorde, né? Aí Guilherme Almeida, só agradecer o Guilherme Almeida que acabou de se inscrever, e esse resto do pessoal que tá aí na tela, o Reaper Killer, são os nossos seguidores aqui da Twitch. Depois eu vou explicar isso aí pra vocês, mas pode finalizar isso mesmo. Não, então, agora você pode jogar com o Guns Lorde do jeito certo, né, de um jeito... é... de um jeito competitivo, né? Pô, beleza, vou usar o Beast Ring, não preciso fazer um deck inteira pra fazer ele jogar, dá pra usar uma cópia e ele ser, de fato, Game Changer e tal, dá pra agora usar o Guns Lorde como ele deve ser, um Pokémon GX, uma Ultra Beast, uma carta com valor, né, agora. Então é isso, a gente tem a opção de Lely, vamos com 4 Vulpix, 4 Nine Teus, é muito, muito consistente o resto do rolê aqui fora do Guns Lorde, como é uma cópia é um pouco perigosa, né, pra questão da sorte aí pode ser que praze, né, pra gente que com produção de conteúdo, tomara que isso não aconteça. A linha de energia são 10 básicas e 2 aqui Unity Energy, é a única chance da gente bater com a Lola lá em Teus, são essas 2 Unity Energy aqui. Eu até acho que é pouco, né, cara, mas a lista do cara é essa, né, vamos que vamos. É, é pouco, assim, e acredito que no começo do jogo, dependendo do deck, né, provavelmente, você vai fazer a Lauren Tales Baby, aí vai montar os Eevees no banco e tudo mais, assim, é um deck bem passivo, fala, meu, compra prêmio, porque eu não vou comprar prêmio tão cedo, mas se você me der muito tempo, eu vou achar minha Unity Energy e começar a te bater, é basicamente isso. Tão sem pressa, né, cara, tranquilo, sossegado, vamos lá, tem 4 bolas de ninho, só pra gente lembrar durante a gameplay, 4 outra bolas, tem 2 substituições, os stats são 3, é uma Erika, 4, 4, 3 aqui dos nossos staples de apoiadores, Cynthia, Lily e Guzman, só uma faixa de escolha, uma marca de resgate, 3 Beast Rings. Pessoal, não se esqueçam que o site da Playground vai estar aqui na descrição desse vídeo, pra você que precisa de acessórios, cartas avulsas, produtos selados de Pokémon, inclusive esses lançamentos aí todos, as boxes do Eevee, os combos, cara, playgroundsp.com.br aqui na descrição desse vídeo, se você usar o cupom de desconto, TioSan, T-I-U-S-A-M, você ganha 5% de desconto em qualquer compra sua, não importa, sempre. Começamos? Ok. Ok, né, dá pra recuar e fazer um, cara, não dá pra recuar. Mana e Seave tem dois recuos, mano, eu nunca tinha parado pra ler isso. É, não, ele é pesado. Ah, acho que a gente pode fazer, acho que a gente pode pegar um, um, é, vamos ver o deck na Master Ball primeiro, né? Hum. Tá, a gente pode pegar um, bom, vai virar um Lucario, é, tá com um cara de ser Zoroark, então acho que a Lone, Tios, Baby, vai dar trabalho pra ele, a gente pode pegar um Vulpix. É a Lone, Tios, viu? É, é Zoroark. É Zoroark, ah, tá, então, acho que calma boa pegar o Vulpix, a gente pode colocar energia, fazer o Umbro, Então, assim, deixa ele montado, se o cara quiser fazer um Lucario pra nocautear esse Umbro, não tem problema. É, ele sempre vai batendo 30 por turno também, já não tá tão ruim, 2,60 também. É um dano muito ruim? É, pode fazer a Lille, pode fazer a Lille. É um dano ruim, mas é um dano, entendeu? Você tá ferindo ele. Pode baixar outro Umbro. Ih, só passar, né? 2,60 com o Stardust 70 dá pra nocautear esse Umbro, hein? Não é ruim, não. Não é ruim, não. Hum, Judd. Bicho, o cara não tem nada. Um danozinho é clássico. É, pra isso, né? É. Pra isso, não tem um... Olha aí, hein, mano. Achamos até energia, que eu achei que a gente não ia achar nunca. Pois é. É, dá pra... Certo. Nossa, estranho. 2,60. Se botar energia e matar... Bom, a gente tem que ler ele. Não queria jogar o Beast Ring. A gente pode fazer outra ball jogando a Choice. E... Ah, não. A Choice vai ser boa pro Gus, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essa Unity na Vulpix e bater 30. Só isso. Na Vulpix. É. E bater 30. Não vamos fazer nada, não. Tudo é importante. E ele também não fez nada demais. Beleza. Fez o Lucario. O nosso ataque bate quanto? A retaliação? 30 mais... 90. Dá 120. 120. 4x150. Hum... A gente poderia ter que ter colocado... Não, eu acho mais seguro fazer... Ah, não. A Lola Intuza é 3, né, cara? Ela não bate. É. Ele passou, não achou energia. Você acredita? Ah. Olha, acho que a gente pode fazer... Agora a Lola Intuza... A GX mesmo, né? Pegar aquele Zorua com o Gusman. É, faz outra ball. Joga a Choice e o Beast Ring. Não tem... Paciência. Pega a Lola Intuza. A grande. A grande. A grande, a grande. Você quer pegar o quê aqui? Vamos ver. A Lili tá no deck. A Lili tá no deck. É, a outra ball seria uma carta de segurança, com certeza. A outra carta a gente pode pegar... Uma Neste Ball, né? Só pra dar uma filtrada também. De repente pegar mais um Vulpix. Pra fazer uma outra, a Lola Intuza e Tails. E aí pegar outro Vulpix. Pode ser. Então vamos lá. Energia e Gusma. Você quer matar quem? Quem você tem mais medo aqui? Os Zoroarques? Eu tenho mais medo do Zoroarque, porque ele tá zicado, entendeu? Se ele fizer o Zoroarque, ele sai da zica. Agora, se ele fizer o Zoroarque, ele não sai da zica. É um ponto válido. E eu pingaria 30 no Rock Huff. Porque esse ataque do Lucario, o GX dele, vai bater 30 pra cada dano que tem nele, entendeu? Então, se a gente dá 60, ele estaria batendo 180. Ele já evoluiu e tal. É que com os 30, depois a gente levaria ele com... O Gus Lord também. Ah, entendi. O Umbra, mas a gente descartou a faixa. Não faz muito sentido a minha conta, não. Fala, vai faltar 60 em todo caso. É. E 30 em cada, o Gus Lord bateria 180, não continuaria qualquer um dos dois. É. Para isso, tem que achar o menino, né? Caramba, eu tô muito... Caramba, será que a gente vai achar, velho? A gente tem duas cartas na mão, estamos jogando muito tranquilo aqui. É. Isso é engraçado, se der certo. Sim. Ó, o Gus Lord aí já tem potencial pra ele levar pra ele. Vamos embora, nosso brother. Pessoal, essas infos que estão aqui no cantinho da tela, antes que vocês me perguntem, esses últimos subs aqui, ó. Tá ali o Reaper Killer, Junior Blood, Asmodeus, o sub do Inadrius ali. É o pessoal que tá seguindo a gente lá na Twitch, tá? Então, se você frequenta a Twitch, vez ou outra, tem um aplicativo, se não tem, recomendo que você baixe o aplicativo, é muito mais fácil trabalhar com o aplicativo. Vai na sua Google Play Store, não lembro se é Google Play ou Google Store, ou na sua Apple Store ali, sabe? Baixa aí o aplicativo da Twitch e segue a gente lá. É o mesmo endereço do canal. O canal é youtube.com.br.tilção82, lá é twitch.tv.br.tilção82. E a gente tem feito lives lá, entendeu? Semana passada acabou que não teve, mas essa semana, pra compensar, vai acabar que vai ter mais lives. Então, pra você que puder prestigiar a gente lá, já se inscreve. Pô, Semedo, eu não falei dos seus negócios, né, cara? Pô, Semedo faz aí os coach da hora, faz os negócios. Vou colocar o Facebook do Semedo na descrição. Inclusive, o Semedo tá se organizando aí pra voltar a fazer umas lives também lá na Twitch, né, mano? Também vai tá fazendo uns gameplays por lá. É, eu tava fazendo aí, chegou o carnaval, né, sabe como é o carnaval, aí eu dei uma parada. Agora, passou o carnaval, o ano começou, eu vou voltar forte aí no Twitch e também do coaching, né, pra quem quiser preparar, ser um jogador melhor, eu estou aí oferecendo meus serviços. Isso aí, sempre com uma linguagem muito boa. Essa bola de ninho, vamos pra Vulpix Jalola ou não? Vamos pra Vulpix Jalola, sim. Tá, a gente pode fazer o Umbreon agora, pra tirar o Umbreon do deck e não ficar comprando ele, não é ruim. Vamos fazer a Lili, simplesmente que... Sem dar um switch? Não, sem dar um switch. Vamos deixar esse Umbreon na frente aí. Certo. É, não tem muito o que fazer agora, só passar. Porque a gente não vai nem poder dar baliza, nem nada. Nossa, ele já ligou no ativo? Nossa, descartou duas. Não, ele vai vir pra cima, vai vir com tudo. Se fizer só a Lola em Deus, acabou o jogo. É, tô achando que ele vai vir de... É, tô achando que ele vai vir de Coco GX até, de repente. Se pegar o Coco Promo, estourar... É, se ele estourar, o Coco Promo é muito bom já, porque tem algumas versões... O Coco Promo não, o Coco GX. Que não vai Zapdos. Não, que o Coco Promo é o único atacante de um GX. Ah, sim, 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 verdade. Não vai Zapdos? Não vai, algumas não. É. É, o Zapdos tem uma vida... Ah lá, o Coco Promo. É, ele vai estourar, né? A questão é que ele tem que... Coco Promo não, Coco Prisma. Nossa. Coco Prisma, isso. É. Olha, ele fez a Lili, beleza. Deixa ele buscar aí. Vai pra Lili, né? Não é possível. Vai, total. Beleza. Eu falo Lília, cara. Eu acho que é Lílian, né? Muito loucura. Lílian. É que é Lili. É. Acho que eu vou pro lado Lili, troco o E pelo A. Mas, na verdade, a gente tem que ir pros nossos BRzão, hein? Olha, eu acho que é a versão que só tenta a Cante X. Pode ser que ele tire uns Apdos aí do nada. Vamos... Podia mostrar isso, inclusive, se pá. É, o correto seria, né? Com o Electropower e tal, mas... Tô achando que é essa versão mais tanque aí que tu tava falando. É porque ele quer fazer o Pikachu Zepron. Só que tem uma questão. Ele faz o Pikachu Zepron, viu? Ele faz. É, ele faz. No T2, ele faz. Ele vai montar. Se não montar, não tem um ainda, né? Inclusive, que tá vindo, né? Vamos ver. Vai que cai. E a energia do turno não caiu ainda. Caiu? Caiu aqui na frente. É verdade. É porque tá no turno 1 ainda, né, mano? Se ele achar. Mas, olha, tirou uma substituição de energia. Acho que vai complicar um pouco mais aí pra ele. É, eu tô achando que ele tá estourando muito. Não precisa. Eu acho que é a versão lá só com o rolezinho, viu? Olha, ele deu uma Nash. Dependendo de que ele baixar, no Oranguru ainda... Ele baixou no Oranguru. É, ele bate ainda na... Mas também tem que colocar 3 no Oranguru. Ah, tô achando que a gente vai ficar cozinhando aí de Alola e Tails Baby por um tempão. Nossa, se ele não baixasse o Oranguru, dava pra ficar de Alola Baby. Tranquilo. Não, mas esse Oranguru... Ele vai bater esse turno ainda, né, Semedo? Você tá confiante que ele não vai bater ainda. É, ele não bateu. Não, ele não bateu. Mas que depois que ele bater, ele vai pôr energia no Pikachu Zecron. Ele não vai pôr no Oranguru. Mas se a gente fizer o Alona e Tails, ele vai pôr no Oranguru. É um grande X da questão. Vamos fazer a Alola Baby, né? Fazer a Alola Baby. A gente pode fazer um outro VUPS, de repente? Podemos. É, vamos fazer aí... Aliás, vamos dar esse switch, botar a Alola Baby na frente. Vamos colocar... Pera aí, o Oranguru mata... Se a gente ficar batendo, o Oranguru com 3 energias tá levando. Ele vai dar um full blitz ali e vai pegar o Oranguru. Tô pensando aqui agora o que a gente faz. Vamos fazer... Então, vamos só... Putz, agora eu tô com dúvida mesmo. Como a gente vai matar esse Oranguru? Cara, um Umbreon mata. Só esperar morrer, mas tem que ter um Umbreon. Tem que ser um Umbreon mais Gusma. Então, vamos fazer outro IV. Boa. Vamos fazer outro IV. Vamos jogar essa Alola Baby fora e uma energia Dark. Vamos manter os Beast Ring. A gente quer ver o Círculo pegar fogo, né? A gente quer dar Beast Ring. Vamos testar. Isso. Ele já faz um outro Umbreon. Ok. E Cíntia, né? Então, beleza. Acho que é isso. É Gusma a gente tem. É, se ele ficar passivo demais, a gente... Guardinho, o Umbreon já bate no Oranguru. É, ele vai bater só pra energizar, parece. Eu acho que ele vai acabar energizando o Pikachu Zechrom. Ele vai ser guloso. É, porque ele pode matar dois Umbreon, né? Não, ele pôs no Oranguru. No Oranguru. O Oranguru não mata o Umbreon e o Hit. Então, a gente pode até dar um Gusma lá, hein? Bater... Trintinha. Não compensa? Não, né? Não, mas ele vai subir e bater na Narnetales. Isso vai ser ruim. A gente não quer que a Narnetales apanhe. Então, acho que melhor a gente pressionar ali, né? Pressionar, dá 60. Não? É, a gente não tem muito prazer também. Pode ser, pode ser. Ele tá com o Zahora. Então, tem Retrite Free ali e a Vontes. E bater, né? Isso aí, 60. A Cirola. Bom, tudo bem. É que agora a gente perdeu o Gusminha, né? Sei lá, eu queria ver o Circo esperar mais. Mas tem que ir vendo também. Não dá muito pra... É, não. É verdade. Bom, agora bater isso daí, ele vai... Não sei se tem esse tanto de energia no deck, né? Porque as energias tá tudo na mão dele. Sim. Se ele vai dar full blitz aí, ele vai... Não vai ir pra esse bicho mesmo. Se a gente ficasse passivo demais, nada impede também do cara dar Gusminha matar o Zumbrian. É, a gente pegar ali o Oranguru dele na volta. Olha, eu acho que as energias que ele tem tá na mão, viu? Não sei se ele montou outro atacante não, fora isso aí. É, a gente pode fazer... Eu faria esse Guslord, cara. Ele não mata ele um hit, não. Mata com GX, né? Ah, mata. Aí. A gente tá com o Beast Ring na mão. Olha, a gente pode matar agora. Ele tá com sete energias, né? A gente pode... Matar não, a gente põe 120. É, 120. Aí depois o Guslord com o Beast Ring e a coisa toda. Isso, dá maca. Vamos pegar um Eevee. Dá uma Lily de boa, Lily suave pra nada, quase. Lily pra dois. Isso. Ó, foi bom. Foi ótimo. E vamos bater aí. 120, né? A gente tá batendo. Gostaria que tivesse estágio, porque aí batia 130. Depois o Guslord batia mais 110. A gente pegaria cinco Price. A gente vai bater um pouco mais. Brabo. E uma porradinha leve. Não, mas ainda é possível. Ainda é possível. Se... Ó. Deu, vai tirar quem? Bateu no errado. Errou. Que agora com essa lona aí ter usei, a gente comba, né? Você sabe? Sim. Tô sabendo. A gente comba... Comba. Porque busca dois itens, pô. Dá pra buscar outra ball. A gente descarta o topo do deck e a carta, entendeu? Com ele, não interessa muito. Nossa, ainda comprou o Gus, mano. Mas beleza. Vamos lá. Agora é a hora do show. Quer buscar ela primeiro? Vamos buscar a primeira. Que a gente pode pegar. Cara, seria bom a faixa e... É a ultra. Pra garantir, sabe? A faixa seria muito top, mas eu não sei se a gente consegue, tá ligado? A gente não consegue recuar, na verdade, né? A gente... É porque a gente vai dar a ultra no Gusma e no Narinteus. Esquece esse recuo aí. Não tem switch? Não tem nada? É verdade? Não tem, não tem. A gente vai ter que dar o Gusma. Eu acho que a gente vai ter que pegar esse outro Beast Ring. Ou essa reciclagem aí. Não, se for pra pegar outro Beast Ring, você mesmo. Então já vamos de Beast Ring faixa de escolha, não? Vamos. É, eu gosto. E aí você vai lá, mata alguém, entendeu? E ele já deu o GX, sei lá. Mas ele tem todos o eletropoder ainda. Sim. Não, tem todos não, mas tem algum. Vamos lá. O que a gente vai ter que escolher, mano? Vai, Choice. Choice? Serião? Serião. Caramba, é muito agressivo. Aí, vai lá. A gente pode pegar o Vulp, aliás, o Eevee, e pegar três prêmios. E depois matar esse Pikachu Z-Cron e pegar mais três prêmios. Dá pra fazer também. É, essa play então? É, eu acho que é essa play. É. O que importa é só que a gente montou o bichão. O cara... Nossa, certinho, mano. Foi... Se não for agora... Certinho, cara. Só tem que torcer pra ele não ter todos os eletropoder na mão lá. É, eu sei que ele tá com um montão de energia. Ah, já vou pôr aqui essa play pra ele ficar com isso. É, não é porque é assim... A gente dá o GX, compra três prêmios. Já acha o Gusmin aqui na mão, fica com a win condition. É, sim. Isso. Mas dava pra... Não, não dava, não. Não, a gente matou um tag team sem ser tag team. Bom, ele já veio dizer... Ah, tá com o Z-Cron limpo, então significa que a gente tem uma chance. Não, mas ele vai ter energia aí, ó. Ele tem energia na mão. A questão é... Ó. Vamos achar o Gusmin, né, mano? Gusmin no top deck? Cadê? Três Gusmin, não vai achar nunca. Mas a Ultra Ball acha, hein? Tem muito Ultra Ball no deck. É, é. Então, acho que a gente... Ultra Ball pra Lely aqui. Energia no Nine Tears, recuou, GG, 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 GG. Nossa, um Gusmin seria tão bom. Vamos achar o Gusmin, mano. A gente só precisa do Gusmin, só isso. Pode ser uma Lely, pode ser uma Ultra Ball. Quantas cartas no deck? Tem pouca carta no deck, 21, mano. É. Tá difícil não, velho. Tem três Ultra Ball, tem a Lely. Mano, a chance é de uns 25%, cara, eu acho. Uh, Red Choice. Mas o GX já foi. Falta mais um Eletro Poder. Um Eletro Poder. Recuar esse bicho, ele recuou de graça. Tá fácil, né? Na verdade, a gente perdeu, né? É a grande... É. A grande chance aqui. Não, ele tá com medo de tomar... A gente pode matar de Umbram também. É, a gente comprar um suporte de compra ali e tal. Ele tá com medo mais disso, na verdade, eu acho. Ah, ok. Não é possível que ele não tenha um Eletro Poder. Acho que o maior medo é por aí. Mano, eu acho que ele não tem Eletro Poder, não. Se não, teria efeito, pô. Hum! Vai ter que achar. Não, mas é. Mandou o Zeku. Comprou quatro cartas da mesma que eu já tinha na mão. Só tem duas cartas novas na mão aí. Matematicamente falando. Tá. Ok, vai bater isso aqui. 160 e não pode bater. Mas aí o Gas Lord mata ele na volta. Ihhh! Uuuuh! Aí eu gostei! Aí eu gostei! Vai, 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 vai! Ah, não, veio outra boa, pô. Calma. É. Uh, Eletro Poder. Agora eu play a outra, mas tá suave ainda. A gente acha o Eevee, acha a Levee. É. Quebra o estádio. Faz o Guzman. Sei lá, vamos comprar uma energia. O que a gente tem que fazer? Comprar uma energia? Tem que comprar uma energia, né? A gente não tem energia mais. Nossa, então acabou, Semido. Ah, não, a gente tem aquele reciclador, não sei o que. A gente compra reciclador e tem que ganhar. Não, mas aí tem que comprar coisa demais. Uh! Tinha que comprar coisa demais, Semido. Não, não dá, velho. O Zingro também. É, ele precisava de um reciclador, só, ué. Esse reciclador aí, alto. Ah, não, tem energia, sim. Nossa, não tava ruim a chance. A gente quase ganhou. Olha, a gente pode baixar o Eevee, torcer pra ele não ter o Guzman. Mas se bem que a... É. É, tem que fazer a play de dois turnos, não tem o que fazer. Sim. Fazer a ultra. Se ele tiver Guzman, paciência, mas deixamos ele com medo. O que importa é isso. É mesmo. A gente chegou quase perto da vitória. Vamos ter que ir de Erika, cara. Pode ser a Erika ou pode ser Lily, né, também. A gente vai comprar... Lily é melhor, né, cara? É. A Lily é a melhor opção. A Erika vai virar a Erika aqui e a gente... Ó. Tá. É, faltou os Guzman aí. Que triste, não ter vindo o Guzman nessa mão aí, sinceramente. Vamos ligar na Lily. Acho que a Lily pode ser uma boa. Porque a gente mata o Zecron ali do banco. Ele não pode mais tirar as 6 energias que ele tem. Ah, Lily dá uma hit kill, né. O resto não dá hit kill. Então tá. É que se ligar... Ah, vou ligar a Unity e liga nela. É. Liga, né? É. Liga, liga. Normal. É porque senão a gente não liga o Umbreon ali. Não faz o Umbreon com a energia, você vê. Ah, entendi. Mas tanto faz agora, né. A gente já foi por esse caminho aí, tanto faz. A gente tá por um prazer, é. Ah, GG. O cara só apertou o Guzman. Quase, quase. Mas eu achei engraçado esse Guzman surgindo do nada. Acho que o cara dá uma tiltada. Ele fala, caramba, mano. Esse trem entrou em campo? Ele matou um... Não, ele entrou com 5 energias, você tá louco? Como que você entrou em campo? Não, matar um ídolo e pegar 3 prêmios é surreal. A gente voltou pra partida. A gente, com o ataque, a gente voltou pra partida. Rampardos. Será que ele tá de Rampardos? Acho que não, pela tipagem. Ele tá dos seus Waterbox aí. Ah, entendi. Ó, Rampardos do Waterbox. Não tá funcionando? Eu acho que teve um Top 8, eu não sei em qual cup. Parece que tinha dois Quags Arts. Parece que tá bem na modinha de novo. Ah, então... Vamos começar de Vulpix, né? Melhor? Oi? Melhor começar de Vulpix aqui? Sim, com certeza. Eu vi um Top 8, tinha dois Quags Arts. É Naganadeu sempre, né? Naganadeu, Quags Arts. Tá, sim. Aí a galera inventa, né? O que que é? A mecânica é boa. Não, é... É um Waterbox, pode rodar qualquer coisa de água, mas geralmente tem o We Lord. É... Vou querer um Prisma, essas coisas. Olha ele aí, inclusive. Hum... Ah, a gente pode colocar a Dark no Vulpix. No Vulpix? É, pode ser no... É que assim... Se a gente fizer a Loan e Tails, já dá pra ir batendo. Porém... A gente pode fazer no Umbreon, vai. Vamos fazer no Umbreon, melhor. Mais prudente. A gente não sabe quando a gente vai achar aquela Unity, né? É. Bom, pelo menos elas estão no deck. Elas estão no deck. É que o Umbreon não vai fazer nada, né? Meu, esse deck não tem um inicial, né? Não tem um Buzz Volley, por exemplo, que baixa de 30x30. Eu acho que é o Vulpix. De cara mesmo. Acho que... Sem dúvida. Ah, passou. É, a gente poderia bater de Loan e Tails no próximo turno. É, agora que veio a Unity ficou mais fácil. Mas se ele tiver um real de controle no deck dele... Se ele quebrar essa Unity, a gente já não fica tão feliz mais. Sim. Tem quanto de vida o... 70, não tem como. Ah, que legal. Mas tem um estágio em campo. Hum, então dá, ué. Ah, vamos dar pressão. Botei de Umbreon pra nada aí, ó. Só essa centinha. Olha a Lapras aí, ó. Do Capirota, essa Lapras. Ah, eu acho ela meio vanda. Você acha? Eu acho que era. Ah, vamos fazer Gusman no Hooper? Certo, você tem duas Loan e Tails na mão. Você tem tudo que qualquer fã de Jirashi queria. Você vai fazer vezes quatro em um turno. Não, vamos deixar, vamos deixar aí. Vamos fazer campo devorado, né? Energia da mão. E... Nocaute. Mais nada? Ah, não, não vou fazer Loan e Tails, não. Não precisa. Elas estão aí pra pegar a Beast Ring. Essa é a função da Loan e Tails. Entendi. Enquanto isso, o Ziv vem. Sim. O cara tá meio de cara. Sem falar, é sério que você localizou o meu único Hooper? Agora as counters dele, você ativou as counters dele tudo de graça. Ele tinha três cartas counters na mão. Ah, com certeza. Ou não, ou não. Já mandou um Krizão. Eu gostei, perderam as energias. É, ele pega com a Naganadel, né? Olha lá, o Nores. Nores, Nais, Zosh. Muito difícil esse nome, mas... Obrigado aí pelo seu follow na Twitch, meu querido. Tamo junto. Aquapete. É, como que é que chama em português? Fragmento aquático. Isso. Exatamente isso. Outro Hooper aí. Outro Hooper. É, a gente não vai conseguir pegar, né? Se não vir o Guru. Vamos ver o Guru. A gente pode baixar o Eevee, né? Não tem nenhum problema contar isso. Pode até colocar uma Unity num dos Eevees. Um dos Eevees não, desculpa. Um dos Vulpix. Mas e aí você não prefere já fazer a Loa em Teus? Guarda um. Porque é mais sensível, né? A Lapras mata ele, por exemplo. Com mais uma energia de água, a Lapras leva. Tá. O Vulpix. Você quer fazer um? Mas a gente fizer um? Peraí, a gente pode fazer a Erika, né? Pode fazer a Erika pra três. Ah, peraí. A Lili, a gente tá comprando duas. Duas. Se a gente pegar a Loa em Teus, a gente vai pegar que item? Vai pegar nada. Nada, eu acho. A gente pode pegar, por exemplo, a faixa de escolha pra botar uma pressão nesse bicho. Gosto. E nada mais do que isso, sabe? Só. Então, beleza. Pode ser. A gente pode pegar um Beast Ring e uma faixa. Beast Ring? A gente vai usar isso quando? É, vai demorar um pouco pra usar. Você confia na Erika? É. Não, então vai de Lilian. Vai de Lilian primeiro. Vamos fazer de Lilian. Lilian primeiro. Boa. É porque não tem que pegar a Ana inteira. A gente vai fazer... A gente pode fazer a que não toma de X, mas também não... Não, não, não. Melhor essa aqui mesmo. Então vai. Manda bala. Pode ser. Você quer pegar a faixinha, então? Faixinha da pressão. A faixinha da pressão. Agora, agora já não acho ruim pegar o Beast Ring, não. Porque a gente tem outra boa. É. Não, eu acho bom já manter o Beast Ring. Mano, só tem um Beast Ring no deck. Uh, então não vai rolar. Ou a gente vai ter que começar a fazer o Guz Lord na mão. Na mão, assim. Só tem um. Tá. É... Vamos pegar uma Neste? Então, pra fazer o Guz. Não, vamos pegar essa reciclagem aí. Deixa a reciclagem na mão, porque... No próximo turno a gente já começa a fazer. Se o Umbro morrer, a gente já pega a energia. E já vai fazendo. Acho que é isso. Noventinho. Cenzão, mano. Em três parcelas, o Umbreon leva o Weylord. Nossa, cem. Das casas Bahia. Três parcelas de cem. Não dá tempo desse Weylord ficar grande aí, não, velho. Não dá, não. E aí já tá recuando. Vai ter que botar essas acerolas pra funcionar aí. E o Umbreon não leva lá. Leva lá pras o Umbreon, hein? Leva como? Enquanto o estádio estiver mandando, leva lá pras. Nossa, então... Só com o sistema de reciclagem aí. Nossa, é bom, hein? Mano, esse deck é muito God. Caramba, esse cara sabe alguma coisa que eu não sei. Sabe. É porque na hora que ele montar o Quagsar... É, ele quer bater, né? Ele vai montar o Quagsar, e aí? Aí ele trouxe a série duas, mas ele já pôs a do turno. Não vai rolar. Hoje não vai rolar. Tem aquapete, né? Tem aquapete. Não dá pra esquecer do aquapete. É, mas não tá rolando ainda, não. Falta muito ainda. Agora talvez role. É que já rolou dois aquapete, né? Quando rola dois aquapete... Hum... Aí eu achei confiança. Mas já pôs a do turno mesmo. Tá certo. Não é? Preparou o Poipoli, pros próximos turnos vai ser mais útil. Vai ser mais fácil. Ele tá batendo 70. Aquela lá pra tá batendo 70? A gente tá batendo 70. Bate 70, sim. É, tá. Tá pegando coisa do banco. Mas assim, eu até quero que ele pegue um Eevee pro... Pro Umbron chegar e nocautear, né? É. Ué. Passou. Ah, eu não faço nada. Sou bato. Eu preciso do espaço no banco. Eu preciso de tudo. É, vamos fazer outra ball. Jogando... A Neste. E jogando o Eevee. Tá. A gente já vai conseguir... Vamos já pegar o Gus Lord? Qualquer coisa a gente tem a maca também. Se ele matar o Gus Lord, a gente faz maca. E pega ele de novo e ainda usa Beast Ring. Vamos fazer a... Isso. Pode baixar. Fazer a Erika. Porra. Estamos sem energia, mesmo assim. Não vem energia. Tá. A gente pode... Só bater... Mais 100. Tá... É, não. Pode bater 100. Legal. Gostei. Não, eu acho que é a Play. Só... Vai mais nada. Porque se vim... Hein. Se a gente comprar uns Beast Ring aí, dá pra... Pegar 5 prêmios, né? De Gus Lord. Meu, meu. Só ia pegar 5 prêmios de Gus Lord. Mano, é. Tem que te aprimitar, né? Só isso. Não, e aí a gente ganhou, né? Porque graças àquele... BK Whopper lá. No começo da partida, a partida acaba. Nossa. O problema é que tá tudo nos prêmios, né, velho? 5 dos nossos prêmios ali, não tem como. Só tem um Beast Ring no deck. A gente só precisava de mais um Beast Ring pro sonho era real. Mais um Beast Ring, cara. Sonho era real. Só mais um. Mas beleza. Vai rolar um knockout aí e o Umbron tá vivo. Vai rolar knockout não. Vai rolar knockout não. A não ser que ele faça um rolê aí e eu vou pirar. Nossa. Aí ele tá sendo guloso. Vai, 110. Vamos lá. Não matou. Só deu um dano alto. Ok. Nossa. Mano, matamos o Weylord com o Umbron. Só o Gusmo e acabou. É, é. É isso, é isso. É isso. Aí eu quero ver não achar o Beast Ring lá. Se não achar, se não achar é maldade. Aí, conseguiu. Aí deu. Mas, pô, ia ser os dois últimos prêmios, tá? A gente pensa que tá dinâmico, porque novos decks entraram, mas esses decks entraram e se estabilizaram, né? Totalmente. Então, anularam outros ali de uma forma absurda. Só o Malamar que segue firme, né? O Malamar segue firme cantando a canção. Acho que o Malamar vai jogar do mesmo. Essa mão é bem ruim. O Malamar vai continuar jogando até só a ilua 11, sem mudar nada, eu acho, Alista. Não, vai que vai. Ainda mais com esse estádio aí do Viridian, nossa. Esse estádio foi embaçado mesmo. Ó, fiquei triste, mano. Nossa, fiquei triste. Uma simples Bish Energy pra gente assinar essa filipeta. Calma. Tem um pouco mais de ferro, né? Tá bom. Olha, a gente tá com as duas Unity Airs na mão. Então, uma boa curiosidade. Eu sou elétrico e isso, põe energia nele aí. Aê, garoto. Isso aí, boa. Ai, ai. Hum. Nossa senhora. Vai lá. É o que tem, né? Vai lá, chama o Umbro. Eu faria estádio. Eu faria estádio também. A gente tem três. Vamos bater 40. Pou. Pou. Pronto, já tá no hand do Gus Lord. Ah, isso aí, garotão. Quebra aí. Não tem Bish Energy nesse deck, não. E aí, montou a Jans. Não te ajuda, não, amigo. Vai faltar 10. Vai faltar 10. Tô triste demais. Nossa, ai. Ah, esse donk, tô chateadíssimo com esse donk. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Quem é o representante disso aqui, desse card game? Pelo amor de Deus. Acho que a gente pegou um Zero Arc. Não, o Zero Arc é... Nossa, Altuin, né? Ouvi dizer. É, Altuin. Altuin é muito pesado, mano. Eu acho Altuin um termo muito pesado. Mano, olha essa Lely, velho. Que mão top. Não, mas quando pra você Altuin... É, não, tá horrível essa mão. Quando pra você Altuin é um termo adequado, assim. Você lembra de alguma partida que fala, pô, não, isso aqui é Altuin mesmo. Não tem como ganhar. Tenho. Sei. Diga. Você pode estar de Quad Chuckle. E o cara pode estar de Zap do Jiracha. Ah, mesmo assim não tem chance. Não, não tem. Porque você tá de control, né? Tem os martelos, tem os treinos. Não volta não. É irreal a partida. É irreal. Você tem os potions, tem... Pode ser, então. Não, quando você tem... Tem várias coisas, por exemplo. Sei lá, você tem um deck que é de 4 Safe Guard. O deck do cara é só atacante XGX. Aí é Altuin um loss mesmo. Entendeu? E aí? O que você vai fazer? Não vai fazer não. É. Eu acho que essa bola de linha é pra Vulpix. É isso mesmo? Partiu? Partiu total, né? A gente vai dar Cintia, né? Ah, a gente vai fazer o jogo... Você quer dar uma Lílian pra Vulpix? Não, 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 não. Não tem como. A Lílian é boa, mas não faz milagre não. Nossa, veio bom. Gosto. Pode ser. Pode ser o Eevee pra virar Umbron. Ele jogou já? Não, ele... Você quer fazer mais um Eevee? Dois Eevees? Pra botar medo? Pode ser. Eevee pra virar Umbron. Os três Umbron tão lá, pelo que eu vi. É, tinha dois na nossa mão. Tem três. Perfeito. A Lely não tá no deck, viu? Só pra lembrar. A Lely não tá no deck? Não tá. Tem mais sete energias. Ah, a Lely tá ativa, né? É, não tá ativa. Tem três Bichuling. É a primeira coisa que eu fui ver. Sim, mas tem sete energias. Tá suave, mas não tá suave. Então vamos esperar. A gente fica aqui só olhando pra cara do oponente e fala Ah, por favor, ativa o meu Ghislord. Eu estou no aguardo. É, a gente quer... O que é isso, né? É isso que a gente quer. A gente poderia, não? Só vamos baixar o Vux, aí faz a Lely Anteus Baby. Aí se o cara não tiver... Não, não é essa a play. Não, não é essa a play, não. Na verdade, não sei nem quem essa Lely Anteus Baby tá fazendo esse deck aí, não. Porque eu acho que tinha que ser deck de Ghislord. É, pois é. No lugar dessa Lely Anteus aí, podia pôr uma terceira Lely Anteus GX e o segundo Ghislord. Eu acho que esse... Que o rapaz que jogou com esse deck, ele não apostou o suficiente no Ghislord. Ele botou como uma tete. Vamos baixar o nome dele aqui, ó. O senhor Kyle Heverland. Se você estivesse assistindo esse vídeo aí, fica aí a sugestão. Eu acho que ele acreditou, mas não acreditou, entendeu? Eu acho que ele poderia ter colocado o quarto do Shrink. Colocado, de repente... Não, a segunda cópia do Ghislord não. Porque... Ah, pode praezar e tudo mais. E esse é um risco que ocorreria. Mas... Morreu, hein? Não, vamos achar a energia primeira, né? Não, então já recua, né? Já recua, já recua. Não, morreu certeza, sim, né? Pô. Ah. Não vamos fazer, né? Guarda a Lola inteiros. É, vamos guardar, vamos guardar. Vamos guardar pro melhor. Boa. Morreu, morreu mesmo. Você tinha razão. Ó, já tem... Já tem umas duas da Lola inteiros, tranquilo. É o segundo, é o segundo ataque. Tranquilasso, vamos que vamos. Nossa, tá muito tranquilo. Olha aí, energia que tava no prêmio. Passei a energia do turno. Só dois Bichering resolver. Alô, outra Lola inteiros já é bônus. Vem, Zoroark, vem. Mano, o Umbro é muito perfeito, cara. Ele pode entrar a hora que ele quiser. Não tem que nem de... Tem que ficar ativo esse turno. Tem que ter evoluído esse turno. Muito mais suave. Se alguém morreu, velho, bate mais noventão aí. É, bate 120, é um dano muito alto. Você lembra do Terrakion? Não, e tem mais. Talvez eu nem morra pra isso aqui, né, cara? Lembro demais do Terrakion Retaliation. Ele bate a 30 mais... 90? Acho que era... Não lembro agora. Posso fazer essa pesquisa aqui meio rápido? Vamos lá. Terrakion X, né? É o Terrakion normal. Ah, é o Terrakion normal mesmo. Terrakion X eu tentei montar esse aí. Depois não deu muito certo, não. Aí você vai achar um monte de foto dele. É, NVI. Põe NVI. Aqui, o Retaliate é 30 mais 60. Ah, eu lembro muito. É porque fechava 90 e o meta era 180, né? É verdade. E aí, por mim, eu ia só pôr uma energia aqui e recuava e matava um Zorua. Humilde, assim. Pode ser. Ele não achou a Double? Então, beleza. Pode ser. Pô. Chama esse rapaz. Provoca esse Bulpix. Bela jogada. Sabe por quê? O Guzz Lord... O Guzz Lord... Mais um prêmio e a gente já ganha de Guzz Lord. É o segundo ataque. Quatro prêmios. O Guzz Lord está matando um Rock and Run pegando três. Nossa, o Guzz Lord está matando muito mais fácil agora. É, amigo. Já tem a minha energia do turno. Ativa aí, brother. Ativa aí os meus... A ideia agora... Se o cara deixar eu jogar de umbro a minha vida toda, aí não dá, né? Pô. É, não sei o que ele está pensando. Não, ele tem uns bichos lutadores tudo, mano. O Guzz Lord tem que entrar e fazer o que ele tem que fazer, porque ele vai morrer. Ele vai morrer. Vai morrer. Ele tem que fazer o... Ele vai morrer, certeza. Mas a mão está muito assim pra ele, né? Nossa, ele deu o Legault. Eu acho que a gente tem que fazer uma Long Line Teus já pra... Caramba. Ó, a gente pode fazer pra Switch e... Switch já foi, né? É dois, não são dois? São dois. Pode fazer pra Switch e pra aquele item, sabe? De buscar a energia. Que a gente fica meio que safe por dois turnos. Tá, gosto. Pode ser. A gente evoluiu. A gente perde a primeira Long Line Teus, mas faz pra isso. Mas tem que saber se tá lá, né, velho? Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Pode fazer. E aí bate 60 nesse bicho aí mesmo, né? É, pode até... Botar a Choice também. Se bem que ele pode evoluir tudo, né? É, vamos fazer a Long Line Teus. É, se bem... É. Não, não vamos fazer não. Vamos deixar aí pra dar os Beast Ring. Vai, é melhor. Vamos fazer só o Umbreon. Pôr a Choice no Umbreon. E bater. Uma energia mesmo. Vai dar 60. Não tá ruim, não. Porque aí o Retaliate bate... Ah, não. A gente pode recuar. Pode pôr energia no Umbreon ativo. Botar a Choice no banco. E depois dá a Lily pra 4. É, pra 3. Lily pra 3. Pra não perder as NNT, se tá na mão, né? Sim. É, a gente pode recuar e bater 90. Você não quer bater 30, não? É, porque a gente consegue fechar dois It. Se ele não fizer nada. 90 com 120, dá 110. A conta é certa. Beleza. A gente tá com 3-1, Bruno. A gente pode ainda pra fazer marca pro Eevee e tal. Acabar batendo 120. Ah, Tru. Mano, falta mais faixa de escolha nesse deck. Não falta, não? Só uma é muito pouco, cara. É pouco pra dar pressão, né? Não é? Não parece que falta, velho. É possível que ele baixe esse trem só pra... Só pra fazer a jogada do Kunzap ali, sabe? É, é muito passivo. Achei um pouco. Sei lá. Eu até me achei. Eu acho que não precisava ser assim. O deck dele tá só com o Jesus. Se a gente fizesse a Lola Baby... Acho que ele nem voltava mais, mas... Aí, agora a gente faz o Umbreon. Nossa, se a gente bater ele e não curar... Você sabe, né? O que acontece. Uh, vem um Guzman. Mas tudo bem. A gente pode fazer a maca pra Eevee... Evoluir pro Umbreon da Guzman. E pegar alguma coisinha dele ali no banco. O que você tem mais medo ali dele? Eu tenho mais medo do... Do Segundo Like a Rock? Vamos ver o descarte dele. Eu quero ver qual é a probabilidade de evolução dele. Ah, já foi um Zoroa que tem... Like a Rock dele tá ali no banco. Tá na pilha de descarte. É, então vamos pegar o Zoroa, porque aí o Rock ainda evolui. Aí dá pra pegar de Guzlord, de repente. Mano, vai ser muito engraçado. Vamos lembrar que a gente tem que ir com o Icefish, hein? Tem que... é, então... Já tinha que estar aqui o Guzlord, não? Será que a gente tinha que ter feito ele esse turno? Não, não. Porque aí o Lack é o que mata. Pega na fraqueza, né? É verdade. Eu tava pensando que a gente devia ter guardado o Guzman mesmo. Só ter batido o 120, porque... Como é que a gente vai achar outro Guzman agora? Já foram quantos? Ah, agora... Mas tem um Switch ainda, você mesmo. Ah, ok. Só não sei se tá no deck. Mas tem. Tem não, mas... Dá pra fazer Beast Ring, Beast Ring, Switch e a Nash. E a Cint, né? Sei lá. Se faltar um real aí, nesses recursos todos, dá pra fazer a Cint aí pra alguma coisa. Eu não sei se a gente tem as energias todas, viu? Ah, a gente tá usando um monte, né? Ah, é... A gente não sei se vai ter, saca? Mas vamos que vamos. E aí? Tem que montar ou tem que ir de... Eu acho que... Vai. É... Sobe o Umbro, né? Anyway. Ó, agilizou. Já ajudou um real aqui. Então, mas aí a gente vai fazer o Guzlord e vai pegar os prêmios como? Você entendeu? Eu acho que se a gente bater só de Umbron... É o seguinte, a gente tem que só guardar o Guzman, certo? É. Porque o Umbron compra esse Rocker Ruff aqui do final. Mas, ali, tem um Zorua também. Compra alguma coisa ali. Hum. Mas é arriscado mesmo. Vai ter que vir alguma coisa na Cint. Você vai ter que achar o último Guzman. Faz o primeiro aulão lá, hein, Deus? Vamos ver o deck. Tem Guzman? Tem Guzman? Tem Guzman. Tem que segurar mais um turno. Ultra Ball? É, né? É, é bom. É, tanto faz. Será que conseguiu ou meu turno passou? Não, conseguiu. E vamos bater. Bateu, então. É, bateu. Tem que fazer a mágica. E outra, eu acho que ele tinha que usar o Custom Catcher. Você acha que ele tinha que usar o Custom Catcher? É, pô. Tá tão difícil de... Ou o Counter Catcher também, uma cópia. Porque tá difícil de fazer com o Guzman essa jogada. É, porque assim, nesse momento a gente não volta mais com o Umbro, né? A gente não joga mais de Umbro. A gente poderia fazer um Alolan Aenteus aqui, entendeu? É, mas aí... É, de Fada. Mas a gente já tá dando quatro prêmios atrás também, né? Sim. Mas aí tá bem encaminhado aqui já, né? E tem os Guzman ainda. Ah, eu não sei. Eu acho que virou um Exod aqui pra nós. Não podia ter chegado a esse ponto, não. É, então. O Guzman que a gente usou, acho que tinha até guardado. Mas a gente, de qualquer forma, tá com muita dificuldade de dar Guzman na hora certa. Acho que o Custom Catcher... Por exemplo, você consegue dar Custom Catcher e Cintia? Pra achar mais coisa, né? Eu acho que faz muito mais sentido. Ou Custom Catcher ou Counter Catcher também. Se bem que a gente tá ganhando o jogo, então o Custom Catcher funcionaria melhor. Ah, já fica a dica. Hum, deu a Asterola. Ele vai vir com o Tesouro Arc. Se não achar o Guzman agora... Ah, agora ferrou o geral. Ah, ele vai pegar a Lillie ou Nine Tails. É. Só mata a Lillie, eu acho, não? É, tem que ter a Choice também, né? É. Então, mas... É, então o problema é esse agora. Por que a gente não consegue dar mais Beast Ring? É, perdeu um Beast Ring. Não, aí a gente foi muito lento. Agora acabou mesmo. É. A gente consegue agora, sei lá, só se bater de um... É, não dá. Agora não dá, não. O timing era aquele. Mas ia faltar uma peça, anyway. Mas a gente comprava... A gente teria que comprar dois prêmios, sabe? Como? Ah, porque ele bateria. Dos 180, mais os 30 ali, sabe? Tava comprando o prêmio, não tava, não? Tava, não. Tava limpo. Tá, vamos lá. Então vamos ter que fazer a jogada da Lillie e Tails lá, meu cara. Vamos fazer a jogada da Lillie e Tails. Vamos... Modifada. Vamos descartar a GX, né? E o Beast Ring. Eu descartei o Switch, foi mal. É, porque o Beast Ring já não tem mais serventia. É verdade. Pode fazer. Já vamos pôr uma energia nela. Vamos pôr uma energia nela. Vamos pôr uma energia nela. E tudo isso que ele também não tem macas, né? O suficiente. A gente não vai conseguir. É, não vai dar pra fazer. É, é meio embaçada essa mal aqui. Vai embora, que bando. A gente tem a unit ainda no deck, tem, né? Tem, mas... É, é uma. Não tem maca, não tem nada, né, cara? Esse item é muito inútil. É, não pega não. Só finaliza. Põe a Nine Tails... A Baby na frente. Pray. Você quer pôr a Nine Tails Baby na frente? Não quer matar, não? Não quer dar dano, não? Ah, a gente vai dar dano, mas não vai mudar nada, entendeu? Ah, mas é melhor do que não dar dano, não. É, porque ele mata o Umbreon. Se você botar a Lola Baby, ele tem que dar Gusma. Assim, se eu briguei ele a fazer alguma coisa a mais. Uhum. Porque esse dano aí... É que assim, ele tem, sei lá, 10 cartas na mão? Um, cinco, seis, sete, oito, nove... É, ele vai ter Gusma. Ele vai ter Gusma. Mas ele também poderia ter Acerola. E matar a Desoura. Ele poderia também dar Gusma no Vulpix. Faltou um turno pra fazer a grande jogada. A gente só conseguiu, até agora, dar um GX num IV, né? E pegar três prêmios. Eu não achei ruim, sabe? Não é que, tipo, eu achei que faltou, sabe, coisas assim do deck. Não, ele... Faltou um pouco também da gente mexer certinho ali e tal, guardar uns recursos que a gente, pô, podia ter guardado aquele Gusma mesmo, não fazia tanta diferença comprar um prêmio ali. É, verdade. O último prêmio a gente podia comprar depois, tal. Pode ser um pouco de jeito ali, né? O cara sabe pilotar o deck ali mais tranquilamente. É, verdade. O Gusma... A gente teria conseguido fazer a play do Gas Lord. E a gente teria batido 120, ele teria que ter dado Acerola. É, era o certo mesmo. Não, aqui acabou, né, galera? Ele tem Gusma ali, e aí ele leva esse Umbreon e tá tudo muito triste. Olha, ele tinha o Oranguru também. Não daria pra ficar de Aulola Baby por muito tempo. É. Mas achei show, mano. Animei aqui. Esse deck eu achei interessante. Ele eu achei da hora. Eu achei legal. Na NITs, entendeu? Um monte de bichinho bonitinho, na NITs, o Umbreon e o Gas Lord, que é o mais fofo de todos. É o mais da hora, né, não? Ele é. Que isso? É o que eu tô falando, cara. Custom Catcher seria bom. De repente até colocar junto o Giraxi aí pra achar mais coisa pra fazer ele funcionar. Mas o deck é bom, de fato. Muito bom. Achei interessante também. Bom, Semedo, te agradecer aí, velho, pela participação aí. Vamos encerrar aqui já. E é isso. Beleza, cara. Foi um prazer. Muito bom. Divertido demais o deck, velho. Então é isso aí, pessoal. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Não se esqueçam que o Facebook do Gabriel Semedo vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você precisar comprar cards de Pokémon do CG, seja o produto selado, completar a sua coleção, algum acessório, se você está precisando de Sleeve, Playmatch, Deckbox, site da Playground, vai estar na descrição. E se você quiser fazer parte ali do nosso time de lives, igual aqui, por exemplo, nesse momento, o senhor João e seus Pokémon, parece, acabou de se inscrever aí. Muito obrigado pelo seu follow. Se inscreva no canal da Twitch, twitch.tv barra Tioção82, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Semedo, valeu demais por tudo. Valeu, tiozão. Valeu, tiozão. Para encerrar. Tamo junto. Até a próxima, galera. Valeu demais. Uh! 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 Uh!